Fala galerinha, bem vindos ao teste de bateria com o Zenfone Laser aqui no TudoCelular. Nós iremos testar para saber quanto tempo ele leva para recarregar sua bateria e quanto dura a carga de bateria em determinados testes. No primeiro aqui nós usamos o carregador padrão que vem junto com ele que oferece um ar de saída e foram necessários 3 horas e 23 minutos para recarregar totalmente a bateria de 3000 mAh do Zenfone 2 Laser. Agora com a bateria totalmente recarregada do Zenfone iremos executar um vídeo fornecido pela Samsung na resolução Full HD, o mesmo que foi usado em todos os outros testes. E no caso aqui do Zenfone ele conta com uma tela de 5,5 polegadas com resolução HD e o vídeo foi possível reproduzi-lo por 10 horas até torrar totalmente a bateria aqui no Zenfone 2 Laser. Nosso próximo teste consiste em medir quanto tempo é possível gravar vídeos com a carga de bateria aqui no Zenfone 2 Laser. O aparelho da Asus conta com a câmera principal de 13 megapixels que é capaz de gravar vídeos em Full HD a 30 quadros por segundo. Nesta configuração foi possível gravar vídeos aqui por 3 horas e 17 minutos até descarregar totalmente a bateria do Zenfone 2 Laser. E o nosso próximo teste consiste em realizar chamadas via 3G até torrar totalmente a bateria do Zenfone 2 Laser. Aqui no caso de um smartphone da Asus foi possível realizar chamadas por 18 horas e 11 minutos. E por fim nós temos o teste de videochamadas através do Sky Plus na câmera frontal do Zenfone 2 Laser. Ela conta com resolução de 5 megapixels e é capaz de gravar na resolução Full HD a 30 quadros por segundo. Nesta configuração foi possível realizar chamadas por 5 horas e 51 minutos aqui no Skype. E com isso chegam aos resultados finais aqui no teste de bateria com o Zenfone 2 Laser. O aparelho da Asus conta com uma bateria de 3.000 mAh que precisa de 3 horas e 23 minutos para recarregá-la usando um carregador padrão que vem junto com o aparelho. Com uma carga você pode assistir vídeos por 10 horas aqui no smartphone da Asus ou então gravar vídeos por 3 horas e 17 minutos. Com a carga também é possível fazer chamadas por 18 horas e 11 minutos ou então fazer videochamadas por 5 horas e 51 minutos. E este foi o teste de bateria com o Zenfone 2 Laser aqui no TudoCelular. Para conferir a matéria completa com todos os testes está o link aí na descrição e também as ofertas exclusivas do Zenfone 2 Laser. Aproveite para acompanhar o TudoCelular nas redes sociais e também de fazer parte aqui do canal. Aqui foi o Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima.